Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vim responder a tag Um País, Um Livro. Acabei de ver no canal da Ajuda do Nuvem Literária, mas quem criou essa tag foi a Bárbara Sá. E eu gostei muito da tag, achei as perguntas muito legais, se vai associar um livro com um país, né, ou com algum lugar específico. E eu gostei bastante, vamos lá. Primeira pergunta. Cite um livro que se passa num país que você nunca visitou. Eu nunca viajei muito, tá, gente? Só pelo Brasil mesmo, mas pra fora só duas vezes. Então essa é meio que fácil, porque só tem dois países que eu conheci, então não tem muita coisa que eu vou botar. Mas sei lá, eu escolhi Harry Potter e o Enigma do Príncipe, foi o primeiro que eu peguei, assim. É, só porque eu quero botar mais Harry Potter nas minhas tags e falar mais sobre Harry Potter nos meus vídeos, então eu botei isso, o que é que se passa na Inglaterra, né, que negócio da Inglaterra que eu nunca fui. Então, quero, gostaria de já ter ido, gostaria de ir, sim, mas nunca fui. Então Harry Potter e o Enigma do Príncipe que é em Inglaterra. Dois. Um livro que te despertou vontade de conhecer um país que você nunca teve interesse antes. Gente, esse eu não encontrei nenhum livro de um país que eu nunca tinha interesse antes, mas eu encontrei um livro que se passa nos Estados Unidos, eu tenho muita vontade de conhecer os Estados Unidos, mas é que se passa em um lugar específico que, sabe, nunca me deu, assim, vontade. Que, depois que eu li, me deu, que foi em Porto Seguro do Nicholas Sparks, ele se passa no Maine, Maine não, Carolina do Norte, Carolina do Norte, acho que é, do Sul, não sei. É, mas ele se passa numa cidadezinha nos Estados Unidos, uma cidadezinha bem pequenininha, litorânea, sabe, aquela cidade que todo mundo conhece, todo mundo, e bem aconchegante, familiar, eu... Cara, me deu muita vontade de conhecer uma cidadezinha, assim, depois que eu li esse livro, porque, assim, é uma cidadezinha muito simpática, então... Eu não tinha nenhum país, mas eu coloquei isso, assim, é uma cidadezinha pequenininha, litorânea, sabe? Depois de ler esse livro, me deu vontade de conhecer. Três. Fiz um livro que se passa num país que você já esteve, e eu não tenho nenhum livro que se passa num país que eu já estive, fora o Brasil. Eu só conheci dois países, que é a Argentina e o Uruguai, e eu não tenho nenhum livro que se passe ou na Argentina ou no Uruguai, então... Pra essa eu não tenho resposta. Porque a maioria dos meus livros passam nos Estados Unidos ou na Inglaterra ou em algum outro país da Europa, eu preciso mudar isso, óbvio, mas não tenho nenhum que se passe na Argentina ou no Uruguai. Foram os únicos dois países que eu já viajei. Quatro. Um livro que se passa num país gelado. Pra esse eu escolhi um livro que se passa no Canadá. Eu fui tentar reler esse livro esses dias, porque vai sair... Vai sair, eu acho que já saiu a adaptação dele, o filme, né? Mas não deu, gente. Já não faz mais o meu estilo. É o livro O Inferno de Gabriel, do Sylvian Reynard. Esse livro que se passa no Canadá, né? Que é um país bastante gelado. Ele tá bem lá no norte. E é isso. Eu realmente tentei reler esse livro, mas ele já não... Não tem mais nada a ver com o meu gosto de hoje, né? Porque eu gostei hoje em dia não mais. Porém, tá aqui, né? Se passa no Canadá. Um livro que se passa num país tropical. Quando eu tava lendo as perguntas pra essa tag, eu já pensei na hora nesse livro. Que é o livro na ilha da Tracy Garvey's Graves. Ele se passa nas Maldivas. Dá pra ver que até a capa dele tem praia, tem sol. E é absolutamente tropical. Ele se passa numa ilha das Maldivas. Então, é um livro tropical. Você sente o calor, gente. Lendo esse livro, cara. É muito sol, muita praia. E amo. Ai, esse livro aqui, gente. Eu amo, amo, amo muito. Seis. Um livro que te deu ainda mais vontade de visitar um lugar. Pra esse, eu escolhi O Despertar do Príncipe, da Colin Hawk. Esse livro que se passa no Egito. Que é um dos lugares que eu tenho, assim, realmente um sonho muito grande de conhecer. Um sonho de muitos anos mesmo. E lendo esse livro, só aumentou, assim, a minha vontade de conhecer o Egito. É realmente um sonho desde criança, praticamente. Então, lendo esse livro, só aumentou o meu desejo de conhecer o Egito. Sete. Um personagem que fez uma road trip. E, gente, esse livro aqui, ele não é sobre road trip. Porém, uma parte dele, os personagens fazem uma road trip, né. Eles têm que viajar de vários lugares dos Estados Unidos até um ponto X pra encontrar um personagem X da história. Que é o livro A Dança da Morte, do Stephen King. Ele é um livro que fala sobre uma super gripe, que mata 99% da população mundial. E alguns personagens vão se dividir entre o bem e o mal. E eles têm que viajar, fazerem viagens. Aí tem viagem de carro, tem viagem de moto. E conta... Uma boa, assim, parte do livro conta esses personagens viajando pelos Estados Unidos e indo até o local que eles têm que ir, né. Encontrar o personagem que eles têm que encontrar da mãe Abigail. Esse livro aqui, maravilhoso, meu favorito do Stephen King. É absolutamente incrível. Um cara é massa. 1.200 páginas. É, um cara é massa de 1.200 páginas. Porém, é incrível, maravilhoso. Esse livro é muito bom, cara. Esse livro é muito bom mesmo. Muito bom. Um livro que se passa dentro de um avião, carro, trem ou navio. E por incrível que pareça, tem uma série aqui que se passa... Cada livro se passa em um desses meios de transporte. Que é a série De Repente... Opa! Calma. Tá certo? Assim. A série De Repente da Susan Fox. E esse livro aqui, gente, ele conta a história das irmãs Fellow. É Fellow? Não lembro agora. É Fellow. Cada irmã tá fazendo uma viagem com um tipo de transporte. Por exemplo, a irmã do primeiro livro, ela tá fazendo uma viagem de avião. Esse livro, todas elas estão indo pro casamento da irmã do último livro, que é o... De Repente o Desejo. E a primeira irmã que vai pro casamento é a Tereza, que ela vai de avião. Ela vai da Austrália, se eu não me engano, pro Canadá. E ela vai de avião. Daí, a irmã do segundo livro, que é o De Repente o Amor. Ela vai de trem, ela tá no Canadá, já ela vai de uma ponta do Canadá até a outra. E ela vai de trem. Então, aqui é o trem. Daí, o terceiro livro é o De Repente é Ele. A irmã, ela tá na Califórnia e ela vai pro Canadá de carro. Esse livro aqui se encaixaria até na outra questão, que é a de road trip. Ela faz realmente uma road trip de carro, né? Ela vai do lado da Califórnia até o Canadá e ela... de carro. E, por último, a irmã do livro De Repente o Desejo. Ela vai de navio, né? Essa aqui é a irmã que casa, né? Que vai casar. E a lua de mel dela é num cruzeiro, né? É o único livro que se passa em um cruzeiro que eu já li. Eu gosto bastante dessa série, é bem legal. E esses livros, cada um se passa num... Avião, trem, carro e navio. E nove, um livro que se passa em um lugar onde você gostaria de estar agora mesmo. Cara, essa foi bastante fácil, assim. Eu resolvi pegar Crepúsculo. Porque Crepúsculo, gente, tá em alta agora, né? Com o sol da meia-noite que vai sair o próximo livro, né? Então eu resolvi pegar Crepúsculo só porque Crepúsculo tá assim em alta, né? Voltou assim, né? Crepúsculo. E onde eu gostaria de estar é nos Estados Unidos, que é o país que eu mais tenho, assim, vontade realmente de conhecer. Não Phoenix ou o estado de Washington, que é muito frio lá, mas os Estados Unidos em si. Então, Crepúsculo. Bom, gente, essa foi a tag Um País, Um Livro. Espero realmente que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um joinha, se inscreve no meu canal. E é isso. Beijo. Tchau! Tchau!